E por último, mas não menos importante, a original, a clássica, que é a de banana. Então, primeiro comemos a de morango, depois comemos a de uva e agora vamos comer a de banana. Será que está boa? Não sei. Um gostinho, tá bom. Tem um pouquinho de leite em pau. Chocolate. Chocolate. Nossa, está muito bom. Está uma delícia. Para mim, essa aqui é a melhor, gente. A original, a clássica. Banoffee tem que ter banana. Gostei de todas, mas essa, realmente, foi a que mais me conquistou o meu paladar. E você aí de casa, qual das três você prefere? A tortinha número um, a tortinha número dois ou a tortinha número três? Deixe aí nos comentários para mim saber a sua opinião. Tchau. 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 Tchau.